Aquário, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você vai ser mais sério do que de costume e sentirá necessidade de se concentrar no que é realmente importante. Não tenha medo de mostrar o seu talento para improvisar. Humor, você está dando um passo atrás em relação ao curso de seus projetos. Isto é o que permite que você tome decisões saudáveis a respeito do seu futuro. Amor, seu parceiro vai surpreendê-lo pela sua espontaneidade e seu entusiasmo nesta terça-feira. E estes irão despertar necessidades inesperadas em você. Seja o primeiro a explorar todas as possibilidades. Dinheiro, este é um momento muito bom para assinatura de contratos e acordos em longo prazo. A sorte ainda estará do seu lado hoje. Trabalho, os esforços que você fizer hoje serão coroados. de sucesso. Dê tudo o que você tem. Tenha um bom dia aquário. Até amanhã.